Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, hoje é 24 de agosto de 2018 e essa é mais uma edição do Diário das Eleições. Paulo Guedes não é somente o posto Ipiranga de Bolsonaro para assuntos econômicos, é o posto Ipiranga para todos os assuntos, principalmente políticos. Paulo Guedes é o ideólogo do candidato da extrema-direita e não está sozinho nessa empreitada. Seria maluquice e maluco ele não é. Não estão sós com a mão no bolso ele, Bolsonaro e aqueles filhos e o pequeno PSL. Não é um exército de Branca Leone. O PSL é apenas um detalhe, um biombo. Bolsonaro é mais perigoso do que parece. O grande partido que está por trás dele é o Instituto Milênio, do qual Guedes é um dos fundadores. Uma espécie de DIP sem Estado Novo. Uma espécie de Ministério da Propaganda da Direita à espera de um governo. E cujo objetivo é impor uma agenda ultraliberal ao Brasil. financiado por grandes empresas de comunicação como Globo, Abril, Estadão, Folha, corporações financeiras, bancos, multinacionais. O Milênio emprega, desde 2009, todos os meios de propaganda à sua disposição para demonizar a esquerda, em especial o PT, e tornar a direita mais palatável. Através de artigos, colunas, palestras e produtos de consumo como bonés e camisetas, com inscrições detonando símbolos da esquerda como Che Guevara. E tem obtido sucesso. O Milênio é o seu verdadeiro posto Ipiranga. O Instituto funciona como agregador de dezenas de outros institutos e blogs. MBL, Vem Pra Rua, Reacionários, todos com a mesma orientação ultraliberal. Como o Instituto Mises, presidido pelo dono do verdadeiro posto Ipiranga, ou melhor, Grupo Ipiranga, Hélio Beltrão Filho, cuja matriz fica nos Estados Unidos e que também é diretor do Milênio. Fazem parte do Milênio centenas de jornalistas, colunistas, repórteres, escritores, que enaltecem os valores e as ideias de direita, visando atingir principalmente os jovens. A lista é enorme. Ser de direita era vergonhoso, agora ficou chique. Não havia jovens na direita, agora há muitos. Por trás de Paulo Guedes há uma forte estrutura, baseada em capitais internacionais ligados a múltiplos interesses, capitais que estão ávidos para comprar as estatais brasileiras na bacia das almas. Bolsonaro vem sendo preparado pelo Milênio há muitos anos para ser o primeiro presidente assumidamente de extrema direita do país. Comissão principal de manter a ordem. Os financiadores, integrantes e simpatizantes do Milênio precisam de alguém que assegure a ordem, porque a sua agenda é explosiva. Implementada vai, inevitavelmente, provocar reações à população, que terão de ser sufocadas com o uso da força. Eles planejam vender todas as estatais brasileiras, como Guedes confirmou na entrevista de ontem à Globo News. Todo o patrimônio nacional, com o que pretende arrecadar um trilhão para bater a dívida de três trilhões. O que vai criar um enorme desemprego e previsíveis ondas de protesto. Imaginem o caos que será demitir todos os funcionários públicos. Bolsonaro e o seu grupo, ou seja, Paulo Guedes, Instituto Milênio, querem acabar com o ensino público e gratuito nas universidades, o que não será aceito pelos estudantes sem protestos. Mais confusão. Querem impingir uma reforma da Previdência assassino do futuro. Mais protestos. Continuar com o teto de gastos públicos. Com a reforma trabalhista tal como está. Querem acabar com as despesas obrigatórias do orçamento nacional, como as com educação e saúde. Vão desidratar as verbas dos programas sociais. Bolsonaro não é candidato de si próprio ou do pequeno partido que o abriga. Está a serviço de uma agenda de dilapidação total de toda a infraestrutura construída pelos brasileiros desde Getúlio Vargas. E empregará toda a repressão necessária para cumpri-la se chegar ao poder.